Todo santo, a fumaça me escorre, com teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas, é meu amigo, meu lugar secreto. A tua graça me fala, tua presença é o meu prazer. Tua presença, tua presença é meu prazer. Tua presença, tua presença é meu prazer. Tua presença, tua presença eu me agradeço Tua presença, tua presença é meu prazer No sabor do santo, a fumaça me esconde A teus olhos me vê, debaixo de tuas asas É meu abrigo, meu lugar secreto Tua graça me faz, tua presença é meu prazer A graça do Senhor nos basta Você quer mais que isso? Só a graça dEle já nos basta É só a graça deles que nos basta O que você tem procurado a mais? Sem, muitas das vezes Já com a graça do Senhor te bastando e você ter ido procurar algo Que não vai te mover aquilo que você tem procurado O Senhor manda dizer para você nesta tarde Só a minha graça, tu os basta Aleluia Tua presença Para que vocês venham enfrentar as guerras Alava cheia, alava subicante, Arai Contra o que já teria acontecido nesse ano de 2020 Pelos países afora Você tem observado? Mas A presença do Senhor nos basta Aleluia A presença do Senhor nos basta nos nossos lares Ele é o nosso refúgio Ele é a nossa fortaleza Ele é o nosso socorro bem presente Nas tribulações Vamos entregar tudo na mão do Senhor Confiar nele Que as demais coisas de custo serão acrescentadas Conforme o seu devido tempo Como eu falei desde semana passada aqui A tua vinda aqui não é em vão Eu estou aqui falando Mas o Gil já falou Nos fortaleceu O presbítero Trouxe a democional nos fortaleceu É um Edificando o outro Para que nós não venha cair Por isso que existe este trabalho aqui Não é 40 dias Não é 40 horas É 49 anos que vai se completar Para que eu e você venha ser mais que abençoado Para que eu e você venha sair daqui E abençoar a vida lá fora Dizer que Jesus o ama Dizer que eu te amo Dizer que ele quer de mim e de você Fica de fé nesta tarde em nome de Jesus Prevido vai estar orando nesta tarde Para terminar o culto E enfrentando a bênção apostólica Terça-feira tem culto Nosso irmão Luiz Os Claudio vai estar ministrando a palavra Terça-feira E a nossa irmã Priscila Vai estar trazendo a democional na terça Amém? Nosso irmão Vitor vai estar orando Que todos venham ter Um final de semana abençoado Em nome de Jesus Nas suas igrejas Onde quer que vocês vá Esteja ligado No Pai Onde quer que vocês vá